Olá a todos e quem fala é Caio, Caio Abujad, psiquiatra. Estamos aqui em mais um episódio da série Esperança, para trazermos para você o tema de hoje, que é cuidar do meu fruto. Nós vamos falar desse momento único que nós estamos tendo, em que as famílias estão reunidas em casa, obrigatoriamente, por conta do confinamento, mas é um momento excelente, um momento importantíssimo, em que nós, psiquiatras da infância e terapeutas, gostaríamos muito que isso tivesse acontecido, mas era muito difícil. A gente sempre sugeriu que as melhores terapias eram sempre feitas pelos pais, e eles precisariam de três coisas, eles precisariam de técnica, de amor e de tempo com os seus filhos. E agora a gente tem essa oportunidade, porque a gente tem tempo. O amor existe dentro de nós e o amor para com os filhos é um amor que transcende mesmo as maiores dificuldades. E as técnicas, elas podem advir da nossa experiência pessoal, desse padrão familiar que a gente vem tendo de ensinamentos, um para com os outros, e dos terapeutas, né? De todo mundo que ajuda as crianças a se desenvolverem com todo o raciocínio tecnológico de neurodesenvolvimento que a gente tem hoje. Mas os pais, junto com as crianças, eles vão poder se dispor, né? Eles vão poder estar presentes na vida das crianças. E esse momento é um momento muito importante, é um momento muito rico e nós temos que aproveitar, né? A vinda das crianças na Terra, é muito importante a gente entender que os seres que vêm para a Terra, todos nós, nós não somos criados na hora que nós estamos na barriga das nossas mães, nós já existimos, os nossos corpos são criados nesses momentos, né? Na barriga de nossas mães. Mas nós já existimos há muito tempo. E a gente não sabe direito de onde a gente vem, a gente tem algumas explicações que cada religião vai trazer do seu jeito, mas o que a gente sabe é que essas consciências que habitam o corpo, elas sofrem muito ao vir para a Terra, tá? A gente sempre se preocupa com a dor da morte, mas existe uma dor muito importante, que é a dor do nascimento. Vocês imaginem que a gente chega aqui na Terra, quando a gente nasce, e a gente não tem como se comer, né? Alguém precisa colocar a comida na nossa boca, a gente sente frio, a gente sente fome, a gente sente sede. O nosso desenvolvimento da nossa senso-percepção ainda não tá maduro, né? E isso faz com que haja uma desorganização no nosso cérebro. E a gente ainda recebe as informações muito intensas, e a gente ainda recebe essas informações totalmente distorcidas. Então, o sofrimento que as crianças têm no primeiro ano de vida é muito alto, mas em compensação, a gente tem o amor da família, a gente tem o amor materno, a gente tem o amor dos pais, das pessoas que convivem com a gente. Então, a gente vive numa balança entre o amor e a dor, né? E esse amor, quanto mais forte, ele suplanta a dor, né? E esse efeito de suplantar a dor causa uma sensação de plenitude e de desenvolvimento, que vocês vão ver como ele acontece. Mas não existem filhos prontos. Toda vez que você vê aquela família, que a mãe fala, ah, mas meu filho é perfeito, meu filho não tem nada o que aprender, isso não existe, tá, gente? Se a gente não tá vendo o que o nosso filho precisa aprender, a gente precisa buscar quais são as dificuldades, o que eles precisam, porque através, trabalhando isso, é que a gente vai melhorar, né? Existe um padrão familiar, né? Um caminho em que todas as famílias seguem. E normalmente as dificuldades dos filhos, né? Tem muita relação com as dificuldades dos pais, né? Os filhos, eles vão seguindo dificuldades semelhantes às dos pais. E o grande paradigma da gente auxiliar o nosso filho é tentar mudar esse padrão. Tentar fazer com que esse novo indivíduo não siga um padrão cometendo os mesmos equívocos que a gente cometia, que ele seja melhor que a gente. Então, ele precisa ser ensinado. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente tem dificuldades e que os nossos filhos têm que entender que a gente tem dificuldades, que nós estamos em transformação e que nós precisamos ser melhor, né? E eles vão ser a nossa melhora. Eles vão melhorar um padrão que a gente tá acostumado de fazer, que a gente tá enraizado naquele padrão para serem melhores. E nada melhor do que o relacionamento pra fazer isso, tá? A melhor forma da gente aprender a ser melhor é se relacionar. O evangelho, o evangelho de Jesus e todos os evangelhos, na realidade, o ensinamento que Jesus trouxe e que o evangelho trouxe, ele é um manual de relacionamento. Como eu faço pra ser feliz nos meus relacionamentos? Se eu seguir aquele padrão, eu vou manter as minhas relações num padrão amoroso, afetivo, de construção, sem sofrimento, né? Enquanto que se eu não seguir esse padrão, eu vou causar o sofrimento pra mim ou pro outro. E isso vai seguir. Então, eu tenho que educar, eu tenho que construir os nossos filhos pra não continuar esse sofrimento. E pra seguir um padrão cada vez mais evangélico de comportamento nesse manual. É muito interessante. Os pais, gente, eles têm uma influência sobre os filhos muito grande. Teoricamente, alguns teóricos trazem a ideia de que até sete anos de idade, a gente não terminou ainda de entrar na Terra. Nós estamos entrando na Terra, quando a gente nasce, né? E aquela alma, aquela consciência, aquele corpo vai se conectando ao corpo até sete anos de idade, tá? Então, antes de sete anos, eu tenho ainda muito contato com os outros planos, né? Mas até sete anos de idade, eu me consolido. Eu me consolido como existente aqui. Eu fico aí sim dentro do meu corpo. E dos sete aos quatorze anos, eu estou dentro do corpo, mas eu estou muito relacionado aos meus pais. Então, tem fios eletromagnéticos que conectam a mente dos pais à mente dos filhos. Às vezes, os pais estão pensando coisas, o filho já está se comportando daquela forma. Mesmo sem falar nada pro filho. O filho copia o comportamento dos pais, como se ele for... Mesmo, às vezes, o pai que não convive muito com o filho, e o pai é viajador, você vai ver que o filho tem um comportamento muito parecido com o pai. Não é só uma questão genética. Existe uma conexão do filho e do pai muito grande. A mãe fala assim pra gente, assim, às vezes, olha, eu e meu marido, a gente briga de vez em quando, mas a gente nunca briga na frente do meu filho, né? A gente briga num cômodo separado. Mas aí você vai ver a criança tá irritada e tá repetindo o comportamento. Por quê? Porque não adianta. Esses fios eletromagnéticos, eles se conectam nós aos nossos fios, independente de onde a gente esteja. Independente de onde eles estejam. E isso faz com que todo o aprendizado que eu tô tendo, eles também estão tendo, tá? E eles vão repetindo o comportamento que a gente vai tendo. Por isso que a gente tem que estar pleno. Nós temos que cuidar de nós, cuidar dos nossos pensamentos pra que eles também não transmitam os pensamentos através deles, tá? Isso é muito importante. Depois dos 14 anos, essa ligação eletromagnética, ela se solta. Ela se quebra. É como um fruto, né? O fruto da árvore, aquele cabinho vai secando, 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 o fruto cai. Aí a semente vai virar uma nova árvore. Então isso acontece por volta de 14 anos de idade. O fruto se desliga da árvore do pai e da mãe, né? E aí ele fica independente. É aquela hora que ele fica adolescente, que todo mundo acha que é um problema hormonal, que ele fica rebelde, que ele fica desorganizado. E na realidade não tem rebeldia ali. Ele agora é independente. O que ele aprendeu com vocês até 14 anos, ele vai levar. A partir de agora, vocês têm como só aconselhar, tá? E esse aconselhamento, ele é importante, mas ele não é mais determinista como era antes. E aí ele vai aprender com os erros, com as dores, com as dificuldades que ele vai ter. E com os relacionamentos que ele vai ter. Existe um hormônio que ele coordena toda essa relação afetiva entre pais e filhos, que é a ocitocina. É muito interessante. Porque esse hormônio, ele é produzido no momento que os pais estão no auge do amor. Eles estão emanando o amor. Quando eles olham para os filhos, sentem aquela sensação de que eles amam os filhos. Só quem é pai e mãe sente isso, produz essa ocitocina. Aí produzindo essa ocitocina, como por mágica, o filho produz também. E isso ativa o sistema de recompensa dos dois. E é magnífico, porque na hora que a gente está produzindo ocitocina, a gente está fazendo melhores conexões. A gente faz mais conexões sensoriais, a gente faz mais conexões sociais. A gente maneja o cérebro social de uma forma melhor. Então, os pais que emanam muito ocitocina, são aqueles pais que são mais afetivos. Que estão maduros, que não estão adoecidos. E que têm uma sensação de muito amor. Que dedicam tempo e que principalmente não estão cansados. Porque a gente já descobriu, tem uma pesquisadora que estuda esse padrão de liberação de ocitocina, chama Ruth Feldman. É uma pesquisadora que estuda o apego. Eles chamam o Attachment. E ela é da Yale. E ela estudou muito essa questão da ocitocina. Então, quando os pais estão deprimidos, quando os pais estão cansados, quando eles estão inflamados, eles não produzem tanto essa ocitocina. E aí, não produzindo ocitocina, o desempenho social, o reforçador social do amor, do afeto, que ativa o sistema de recompensa das crianças, ele não é tão forte. E aí você vê crianças mais estressadas, com mais dificuldade. buscando o prazer que era para ela estar tendo na afetividade com os pais, na matéria, nos brinquedos, ela que é presente toda hora, ela fica buscando festa, fica buscando prazeres na vida. Por quê? Porque a ocitocina paterna e a materna não estão sendo tão liberados. Então, esse é um momento maravilhoso da gente emanar a ocitocina. Da gente liberar a ocitocina para os nossos filhos. Então, quando eu falo assim, a gente tem que dar amor, esse amor é representado por esse hormônio. Se eu der essa ocitocina com técnica, ah, o desenvolvimento das crianças vai ser magnífico, vai ser muito bom. Então, eu tendo tempo de trabalho, eu tendo técnica, eu liberando essa ocitocina, fica muito bom. E aí, eu dando muita ocitocina, muito amor, muita técnica e muita educação, eu começo a ter um padrão de melhoria moral. É lógico que os meus preceitos de ensinamento, as minhas habilidades, têm que ser ensinar aquilo que é certo. Como é ser uma pessoa boa, como me doar ao próximo. Porque a criança tem que entender que fazer o bem é não pensar em si. Que toda vez que ela vai pensando só nela, ela vai estar se isolando do mundo. E ela pode fazer o mal. Então, a gente tem que treinar as crianças a pensar como o outro pensa. A pensar o que o meu sentimento, o que o meu comportamento, o que as minhas palavras estão refletindo no outro. E isso a gente tem que treinar desde cedo. Lembra da aula passada que a gente deu sobre o reflexo? Somos nós que vamos ensinar eles a refletirem. Então, esse padrão familiar, conforme eu vou ensinando a criança, a criança vai superando a gente. Ela vai se transformando numa pessoa melhor. Os comportamentos inadequados, que eram um padrão familiar, eles vão se transformando. E eles vão seguindo esse novo roteiro. Para que quando eles chegam com 14 anos e essa fruta se separe, caia no chão e comece a brotar uma árvore, seja uma árvore muito mais próxima das leis divinas. Das leis da cooperação, das leis da fraternidade, das leis do amor, das leis da paciência, da resignação, e do tudo suportar, independente das dificuldades. Com isso, as crianças vão desenvolver, além de elas começarem a diminuir o padrão egoísta e orgulhoso, que quase todas as crianças nascem dessa forma, porque a gente vem entrando com essas características, elas vão fazendo abstrações muito mais delas, elas vão entrando num momento diferente. E aí elas vão entrando mais próximo daquela linha, daquelas leis divinas, sendo felizes, com mais capacidade de ajudar, ensinar o próximo e mudar esse mundo. Tá bom? Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês com mais esse vídeo. Fiquem com Deus, ajudem os seus filhos, sejam a luz na vida deles. assim como o nosso Pai é a luz nas nossas vidas. Um grande abraço e até a próxima.